Assim, a nossa fisiologia, o nosso cérebro aprende a reagir por familiaridade, né? Então a gente tem lá os arquivos de como a gente costuma reagir a determinadas situações e nem sempre é a forma mais saudável. Com a prática constante da coerência cardíaca, a gente vai regulando os nossos gatilhos de estresse, aquilo que vai automático. Então toda vez que alguém buzina pra mim, eu tenho aquela descarga de adrenalina. Isso vai mudando aos poucos sem que você perceba. Porque você tá controlando o seu sistema nervoso autônomo, você tá treinando o seu sistema nervoso a partir do coração a funcionar num estado de mais distanciamento da situação. Então a gente não entra na bagunça emocional e na bagunça mental. Por exemplo, eu não falava em público, né? Eu tinha muita vergonha. Eu fui treinando o meu sistema nervoso, hoje eu falo com muita naturalidade. Quase nem fico nervosa. E assim a gente vai melhorando e se transformando. Na verdade, o coração nos dá acesso a uma melhor comunicação de todos os nossos sistemas. Então quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente pressupõe que o coração e o cérebro estão trabalhando em parceria, em sinergia. A gente acessa pelo coração pra promover essa sinergia. Então sim, é a união de uma sabedoria intuitiva, emocional com o nosso racional. Mas aí a gente acessa o nosso melhor racional. Porque quando a gente tá no medo, no estresse, a gente tá naquele modo de luta e fuga que acaba inibindo boa parte do nosso funcionamento cerebral. Quando a gente tá nesse estado de mais qualidade, de mais segurança, a gente promove essa comunicação mais coerente entre coração e cérebro. Pensa melhor, tem clareza, tem foco, tem memória. A gente ativa o mecanismo de engajamento social responsável pelas nossas relações. E a gente ativa a nossa capacidade de se autorregular. Eu tomava um remédio pro resto da vida, pra tiroide. Era o resto da vida. E aí eu comecei a praticar o HeartMath. Praticar, praticar, praticar. E uma das coisas que mais impacta, né? Os três sistemas mais impactados pela prática é o endócrino, o imunológico e o nervoso. Por fazer exame, eu não preciso mais tomar remédio. Então eu atribuo a esse equilíbrio que a coerência trouxe pro meu sistema endócrino. Eu me regulei, emagreci. Quando a gente tá no estado de coerência, a gente secreta hormônios que nos fazem sentir bem. E eles acabam diminuindo a intensidade do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então existe esse efeito de combater os lados, as químicas negativas do estresse. Chega a diminuir 56% de depressão em 6 a 9 semanas de prática. 43% de ansiedade. Isso tudo é comprovado cientificamente. O Instituto HeartMath surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia, quase 30 anos atrás, pra estudar a inteligência do coração. Eles perceberam que tanto as emoções de amor, de gratidão, como as emoções que drenam a nossa bateria, como a raiva, geravam mudanças fisiológicas. E eles descobriram esse estado, que se chama coerência cardíaca, que fisiologicamente gera a sincronia do nosso sistema nervoso, do nosso sistema endócrino, do nosso sistema imunológico. Como é que eles descobriram isso? Estudando os ritmos do coração. É sinal de saúde, de longevidade, o nosso coração bater com intervalos entre esses batimentos que são diferentes. Então quando a gente inspira, os intervalos são mais curtos. Quando a gente expira, eles são mais longos. E isso mostra o grau de flexibilidade do nosso sistema nervoso pra reagir às situações da vida. Só é milagre aquilo que a ciência ainda não sabe explicar, mas vai conseguir. Então o Congresso Luminário está nesse lugar. Como é que nós podemos desfazer as suas falsas crenças e te empoderar de uma maneira que você entenda o que está acontecendo? Estamos partindo de um lugar de união, de revisão interna das nossas capacidades, da nossa potencialidade. Uma caminhada para uma nova vida, para um novo mundo que podemos construir. O Congresso vai acontecer nos dias 13 e 14 de agosto, no Rio de Janeiro, no Hotel Otton, em Copacabana. No dia 12, vai ser um dia de atendimento. Acompanhe aí a nossa rede social pra saber de mais palestrantes quais são os atendimentos que a gente vai estar oferecendo, quais são os workshops, quais são as vivências, né?